Olá, e eu estou aqui na Rosana Joias, dia das mães e merece todo aquele carinho e carinho a gente pensa no que? Uma bela joia, um belo relógio, não é mesmo? Rosana Joias está no mercado há mais de 34 anos, sua mãe com atitude, então vamos ver aqui com a Pri essas dicas maravilhosas, olha, eu estou encantada com as joias, já estava aqui namorando, sou mãe também, fica a dica para os filhos aí. Maravilhosa a coleção, fala um pouquinho da Rosana Joias, tem várias lojas em Jundiaí e também região, né Pri? Sim, nós somos em oito lojas, Jundiaí, Campinas, Lima e Itatiba e temos a nossa venda por site também agora. Olha que legal, então o pessoal já pode comprar para o Brasil todo. O Brasil todo a gente entrega, tudo legalzinho, perfeito. E hoje nós vamos dar dicas para as mães, mãe é tão especial, né? Merece uma joia, relógio, maravilhoso. Vocês, aí o carro-chefe de vocês é joia e relógio, né? Com certeza, não tenha dúvida. E o que você separou aqui? Vamos começar por quê? Esse coração maravilhoso. Bem, para as mamães, né? Que na verdade é um especial para o Dia das Mães, que a gente vende bastante. É a coleção Meninos e Meninas, os filhinhos das mamães. Então nós temos os pingentes e também temos os anéis com as crianças. E essa é a coleção Momentos. maravilhoso, hein? E ele é com ouro branco também, aqui? O seu anel? Sim, é ouro amarelo, né? Com detalhe em ouro branco. Esse é com detalhe em zircônia e esse também. Lindo, né? Esse é sucesso, com certeza sucesso, um presente sucesso. E quantos mais filhos, vai pondo mais bonequinhos. Aí eu coloquei assim, você pode usar sobrepor, né? Um sobre o outro. Ou até mesmo a gente vende os reparadores, que aí você pode separar os filhinhos ou a canguinha para pendurar. Aí ele fica bem bonitinho. Eu separei também os corações, né? Que também é sucesso, né? Esse coração em zircônia vermelha. E esse coração também. Também pode ser usado como sobreposição, né? No pescoço, um maiorzinho, um menor. Que fica bem legal também para as mães. Vale a gente falar aqui, que é uma sugestão do que você está dando. Que nem você falou, faz uma sobreposição, né? Ou você põe uma corrente mais larga, vai muito do gosto, né? Porque tem mães que são mais ousadas, gostam mais grossa a corrente. Exatamente. Depois nós temos essa linda pulseira, também em coração. Também é sucesso aqui na Rosana Joias. Uma das pulseiras mais vendidas na loja. Então ela é bem bonita. Lindíssima, né? São três corações. Isso, três corações com detalhinho ouro branco, ouro rosé e o ouro amarelo. Depois a gente tem também a coleção pet, que também vende para o Dia das Mães, porque tem as mamães de pet também, né? Então nós temos a coleção pet também, que é bem bonitinho. As mamães gostam também, as mamães de pet. Separei também um lindo solitário em diamantes. Também uma boa pedida para o presente do Dia das Mães. Ele é todo em ouro amarelo, com detalhinho ouro branco e diamantes. Nossa, a mãe vai ficar muito feliz, hein? De ganhar um presente desse. Com certeza, não tenha dúvida. E aquilo que a gente estava conversando, né? Joia, é eterna, né? Porque tem aquela... Você pode passar de mãe para filha, gerações, né? Com certeza, eu faço para gerações. É verdade. Bem, depois para finalizar as joias, eu separei também a coleção fé, que vende bastante também. É a coleção de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu tenho as opções com zircônia e nós temos também as opções com pedras naturais, que é com safira, com diamante. Então nós temos as duas opções. Lindíssimo! Ainda mais nesse momento, né? Que a gente está cada vez mais apegado na fé. Precisamos, não é? E aqui, para finalizar? Para finalizar, eu separei o queridinho, né? O relógio queridinho agora, que é os smarts, né? Então esse daqui eu separei da marca da More My, mas aí a gente tem outras marcas também. Tem da Champion, tem da Michael Kors, tem da Séculos. Então a gente tem uma coleção bem completa de smarts, que é o lançamento desse ano, né? Então para as mamães que gostam de fazer atividade física, então elas conseguem gravar tudo aqui, ó. Aí tem batimentos cardíacos, controle de calorias, então tem bastante funções nos smarts. Representão também. Também. E como eu disse, aqui é só uma pincelada, a loja tem infinidade de produtos. Em Jundiaí nós estamos aqui gravando a loja do centro, mas vocês também têm outras lojas em Jundiaí, né? Sim, nós temos no Maxi Shopping e no Jundiaí Shopping. Em Campinas, é no Campinas Shopping, Parque Dom Pedro e na 13 de Maio, que é no centro de Campinas. Limeira, no Pátio Limeira, no centro de Limeira e Itatiba no centro de Itatiba também, no Shopping Itatiba. E na rede social também, Rosana Joias. Rosana Joias, arroba rosanajoiasoficial. Curte lá o nosso Instagram. Então, acompanhe pelo site, entre nas redes sociais, Rosana Joias, sua mãe merece esse carinho. Sua mãe com atitude, aqui na Rosana Joias. Vem pra cá. Tchau. 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 Tchau.